Link, comece! Bem-vindo ao Alpine Online Esse barulhinho Parece uma coisa desanimada Ah, tá ali, ó Se não me engano é que ali é o bug do Chunk Ou é um Canyon mesmo Não, parece um Canyon mesmo Mas se bem que na mesma região Que tinha o bug do Chunk Agora já não sei mais onde eu tô Não, aprendemos uma lição galera Não pode ser em casa sem os Sem os Os equipamentos necessários Caraca, onde é que eu tô? Vamo lá galera Vamo achar esse lugar Ah, achei uma coisa interessante Sai da frente Isso aqui Deixa eu tirar alguma coisa Ah, cara, não é interessante Por que que eu falei tipo Com tanta emoção tipo, achei isso aqui Meu Deus do céu, vou chorar Que se não me engano é tipo assim Eu tô tentando descobrir como é que faz pra domar aquelas Girlfriends lá E se não me engano Provavelmente vai estar relacionado com 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 as flores Porque eu me lembro de alguma coisa assim Alguma coisa me disse Eu não sei nem com as flores Eu lembro de algum mod tipo assim Vamo ver essa aqui por exemplo Vamo ver essa aqui Vamo ver essa aqui Nossa, ela tá de biquíni Vamo ver a carninha dela Vamo ver se ela é bonitinha Ah, meu Deus É, mais ou menos Tem uma outra que eu tinha visto Que era mais bonitinha Vamo ver se eu vim achar a casa Não adianta eu ter ela Não ter o mob girlfriend Mas não ter o... Não ter achado a casa Vou ficar 3 horas rodando aqui Que é aquilo ali Estou descendo Na velocidade Bem pequenininha Aquilo é um mod É um arspank É um arspank Quer dizer Não sei se você pode ver Onde eu estou? É um... Um ancelote Um ancelote Acelote é aquele gatinho lá do... Do Minecraft É o... É o gato É o... É o... É o gato É o... É o gato É o... É o... Isso aqui eu não sei se é um arspank Ou se é um... Ou se é outra coisa Vamo deixar os... 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 É... É só Ué? Tem duas aqui? Vamo ver Tem essa aqui E tem essa... Ah! Gostei dessa aqui de fonezinho Parece até com... Com meu personagem até Vamo tentar então galera Eita, agora vai atacar 1, 2, 3, 4 Aí, consegui sair Depois eu vou descobrir certinho Pessoal, como é que faz Opa galera Posso fazer uma batalha lendária agora Porque é que eu to sem nada de item Minha madura tem uma porta Caça bem agora Tem 2 vareja de vareja Beleza, Light Vision e Luz Minha Meu Deus, eles mataram É, eu preciso de uma madura melhor Para enfrentar os mobs mais Fortes É, mas eu não posso Quê que é isso? Abelha com 80 Quê que é isso? O que é isso? Ah, ele é o Water Dragon Eles modificaram o estilo das... Também tem as seasons do... do Fletcher Online. Eu lembro dele. Desgraça. Vamos... Vamos tirar agora. Vamos tirar esse aqui que não precisa. Esse aqui também. Esse aqui é o que? Bom, achei legal isso. Pelo menos quando começarem as tempos... Morre! Vou deixar o Illusion Wall aqui atrás. Eu não sei o que é que ela serve, mas... Vamos lá pessoal. Vamos achar nossa casa de novo. Ajeitar mais uma daquelas Girlfriend. Vou tentar de novo. Eu tenho que achar que tem que ter um item específico para fazer isso. Não, isso aqui eu estava vindo para cá. Então deve ter que ir para lá. Ou seja, para lá. É o que mais provável seja para lá. Vamos pegar o Nightwing. Vamos lá galera. Estamos chegando. Eu espero. Vamos lá galera. É bom assim esses negócios quando a gente se perde também. A vantagem é... Não que seja uma coisa muito legal, mas... A única vantagem é que a gente consegue explorar bastante o lugar. Eita. Faz agarpa o que? Que isso? Que coisa bizarra gente. Ok. Fala que coisa que nem chegue perto do lugar da minha casa. ...e não morro antes. Fica para lá... Ou para lá, será? Não, acho que ia para cá. Ah. Fico com isso. A gente está começando a chegar para cá. Após estão indo para o mesmo lugar umas 20 vezes e... ...não estou atando por praia. Vamo lá galera Vamo lá, vamo lá Aparece o lugarzinho Opa, o que que eu li? Ah, fada Quer dizer Pera aí Não, pera Vamo lá pessoal Deve ser tipo um pix Porque a fada seria excelente ao meu personagem, né? Ah, shoot Para ser bem sincero, não sei nem o que aconteceu Não sei nem o que foi dropado Não sei que eu matei uns 20 bichos ali Não sei nem para onde foram os itens deles Vamo lá galera A torre era aqui Então minha casa ia para lá Mas já que a gente está aqui Que entrada que eu fiz Cadê a entrada? Ah, está aqui Beleza galera Tem mais alguns itens aqui Nada muito útil Es barulho seco que é? Vamo colocar isso aqui Mais ajeitadinho Tipo assim Colocar as coisas de batalha Como por início É a primeira vez que eu vejo uma aranha dropar uma armadura Mas tudo bem Ok Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou tirar esses dois Dortge aqui A linha é muito útil por enquanto Com calma galera, vamos com calma Ela vem por aqui Deixa eu ver Então foi pra cá que eu não vim E o que que é isso aqui? Olha só o que achamos galera Vamos tirar o... Sumite de cacau Ah, o inferno fedorento lá O inferno fedorento, o inferno fedorento Não sei se eu estou dando sorte ou o que Porque eu estou achando muitos... Muitos spawn assim, tipo Talvez seja o lugar também que eu esteja Eu sei porque agora começou a aparecer um exemplo de uma armadura ali na... Tchau 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 Tchau